MÁRIE HELL Semana do Consumidor e o que todo mundo quer? Promoção, bons descontos, ofertas atrativas. É, é aquela história, né? A gente quer torrar até o dinheiro que não tem. Bom, eu adoro uma promoção. Quase nunca resisto a uma ofertinha. E você, é assim também? Mas e no caso de quem está com o nome negativado? Sem crédito na praça. Aí complica, né? É, centenas de consumidores treslagoenses infelizmente possuem alguma dívida em atraso e estão inadimplentes por conta disso. Só que eu sou Mari Help, né? A rainha das soluções e das ajudas. Tô aqui pra isso. E o Mari Help de hoje é pra você que possui alguma dívida em atraso com instituições financeiras. Tá rolando neste mês o Multirão Nacional de Negociação de Dívidas. Uma campanha promovida pela Federação Brasileira de Bancos e que permite que o devedor tenha a oportunidade de conhecer e quitar os seus débitos em atraso. Traduzindo, é a sua chance de renegociar suas dívidas, voltar a ter o nome limpo e crédito. Então vem comigo que eu vou te ensinar o passo a passo. Chegou a hora de deixar suas finanças em forma negociando no consumidor.gov.br Acesse o site www.consumidor.gov.br Digite o nome da empresa e verifique se ela está cadastrada. Clique no botão registrar reclamação e responda as perguntas. Procurou a empresa para solucionar o problema? Como comprou? Como contratou? Selecione a área serviços financeiros. Selecione o assunto relacionado à sua dívida. No campo Problema, selecione Renegociação barra Parcelamento de Dívidas. Digite o valor a ser renegociado. Descreva a sua reclamação e o seu pedido à empresa. Adicione anexos como documentos ou comprovantes se achar necessário. E clique Avançar. Caso não possua o cadastro, cadastre-se. Confirme os seus dados e confirme o preenchimento da reclamação. Pronto! Agora é só esperar as respostas para a sua negociação. Viu como é simples? Não perca a oportunidade de renegociar suas dívidas. E aí? Curtiu? Facinho, facinho, né? Não tem desculpa mais. Ah, uma última informação. Depois de fazer todo esse procedimento, você precisa esperar por alguns dias. É que o banco tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta. O help de hoje foi esse. Tenho certeza que ajudou muita gente. Beijo e até a próxima quarta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho